Agora, aquele dia gostoso pode ser na praia, no campo, um dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho gostoso das 9 da manhã começa a bater pela janela e esse dia promete a temperatura começa a subir a partir de agora e você começa a sentir a temperatura tomar conta do seu corpo a partir de agora, e a temperatura vai subindo cada vez mais, 20, 22, 23, 24, 25 graus, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, é um calor insuportável, 28, 29, 30 graus agora, ai que calor, vai se abanando, só isso que te alivia, o calor toma conta do seu corpo, 40 graus agora, é muito quente, muito quente, aquele sol do meio dia, muito quente, começa a se abanar, só isso que te alivia e vai se abanando, isso, aquele monte de mosca, porque calor atrai mosca, começa a espantar as mosca, espanta, mosca chegou na frente agora, espanta mosca, é muita mosca, vê lá, vai quanta mosca, começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar, abana, dá uma ajuda para o coleguinha, vai, que calor insuportável, 48 graus e aí aquele ventinho gostoso no sul começa a bater e vai aliviando cada vez mais, isso, você vai se sentindo cada vez melhor, porque a partir de agora, essa temperatura, ela começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, ai que frio insuportável, aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça e esse dia é o dia mais frio da sua vida, 18, 17, 15 graus começa a tremer, ai que frio, aquela chuva gelada começa a cair, menos 2 graus agora, começa a tremer de frio, ai como se o seu osso tivesse congelado, menos 8 graus agora, ai que frio, começa a tremer de frio, só um amiguinho do lado que te esquenta, ai que frio insuportável, menos 10 graus agora, e vai tremendo de frio, menos 15 graus agora, 3, 2, 1, olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal, você se sente muito bem, vocês são amigas? não, ah não, legal, vamos lá então, frio aí frio aí